Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Rita nasceu na Bahia e veio para o Rio de Janeiro grávida na década de 80. Por muitos anos, trabalhou como empregada doméstica com carteira assinada. Hoje, vive com o dinheiro das quatro faxinas que faz por mês. Minha despesa aqui é de 1.600, tem vezes que eu não tenho dinheiro para ir a lugar nenhum. Eu tenho que falar para a patroa, manda me resgatar. Se eu trabalho, eu recebo 150. Se eu não trabalho, eu passo fome. Não passo porque minha filha tem um cartão alimentação. Em um ano, mais de 2 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que cresceu de 2016 para 2017 a população que sobrevive com menos de 406 reais por mês. São quase 55 milhões de pessoas nesta situação. O problema atinge principalmente as regiões norte e nordeste, onde quase metade da população vive com menos de meio salário mínimo por mês. A situação é mais grave em famílias chefiadas por mães solteiras. Quase 57% delas estão abaixo da linha da pobreza. Motorista de ônibus e táxi há cerca de 30 anos, Alteir já sente no corpo os efeitos da profissão. O profissional já desenvolveu problemas na coluna por causa das longas horas que passa sentado. A gente já tem o desvio de coluna, desconforto, principalmente o banco do coletivo. Às vezes a gente tem um parceiro que é mais pesado que a gente e acaba o banco ficando penso. Aí acaba atingindo a coluna da gente. Há dois anos, este técnico judiciário começou a sentir fortes dores na coluna. O profissional chega a ficar cerca de 10 horas por dia sentado e após diversas consultas médicas e exames, procurou a ajuda de um fisioterapeuta osteopata. A gente teve uma longa sessão para descobrir quais eram os pontos em que os músculos que estavam com problemas e para que ele possa também montar um tratamento. A proposta do programa, chamado pró-conformidade, é classificar as empresas de acordo com o histórico de pagamentos e prestações de conta de imposto de renda. A gente quer premiar a empresa que está regular, que apresenta suas obrigações em dia, que faz os pagamentos em dia e que não fica protelando seus pagamentos quando eles são devidos. A Receita Federal, por enquanto, apenas publicou uma consulta pública em que ela divulgou a norma que ela pretende publicar. A classificação vai levar em conta quatro critérios. Se o cadastro está de acordo com as atividades realizadas pela empresa, se os tributos são pagos corretamente, se as informações prestadas em declarações e escrituras estão corretas e se foram entregues dentro do prazo. Para este especialista, um contribuinte que tem uma dívida garantida judicialmente não pode ser penalizado por conta de uma classificação de mal pagador. Apesar disso, vê pontos positivos no projeto. A possibilidade de o contribuinte autorregularizar uma pendência ou um débito antes de um procedimento de fiscalização e antes de uma imposição de multa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com